eu acho que acabei de abrir ela lá e a gente já tem três é tão boa será que é o bote deve ser né agora só tem um se eu vir eu falei ficar uma guarda desculpe pessoal crying uh depois o o o o o o o Eu não aceito. Vou voltar com o desenho do fogo. Eu disse que era um muito bom jornal. Vou entrar no estado de avançar. Ei, não. Essa não é a forma certa. Por que não lembra quando derrotou a nariz de fogo ou a defesa? Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Você não aceitou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Esmeralda é muito roubada É muito legal a jogada de Esmeralda Só que É porque Porque tinha pouco controle também A Luí não sabia combater Os dois estão voltando Para crescer a mão do céu Eu sabia que não devíamos ter vindo até aqui Ah, se a gente tivesse dado ouvidos, né? O cara foi Ascrição Onde Não Mas Ascrição vor E Esmeralda E Estamos Esmeralda Onde B Tchau. 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 Obrigado, Felipe. Não há mais esperança no mundo. Mas a esperança, o atacar voltou. Eu sei. Nem falou com você pra frente. O que está a fazer com você? Esse pessoal foi muito gentil e vai me mostrar mais gentileza ainda. E aí? O que é que eu ia falar? O que é que eu ia falar? O que é que eu ia falar? Dá uma furadinha. Ai, meu Deus. Não atrapalhou o bem. Porque bem deu o bem na roda. Não! E agora? E agora eu não fiquei. Não queria jogar de Zikong. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, você é um sunbo, uma casa. Não, queria que s'estasse fugindo de alguma coisa. De quê? coll차. É uma topeira gigante? Não, não é uma topeira não. Topeira não tem a cara daquele jeito, topeira é o bicho lá que o Zuko, da mulher lá que foi atrás do Avatar, aquilo lá é uma topeira, não, não é isso aí. Topeira, o monstro, tô falando do bicho. O nariz da topeira é diferente, ele parece mais um furão. Se você está dizendo, eu vou acreditar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E por que você tem que fazer isso? Atenção de quem reaja não ouve se depois de mim, mas sinceramente eu acho que esse garoto pode ser o avatar. Então, você está falando aí com a gente? Não. Tá bem, obrigada por tudo, amor. Sogra, eu espero que você tenha aprendido sobre não deixar os planos. Agora é a sua jornada. Sogra, eu espero que você tenha aprendido sobre não pode perder meu amor, porque ele está no seu coração. A jornada foi longa, mas agora vocês viram o significado, o destino. Eu apresento a vocês, o reino da terra, a cidade de... Oh, macho. A cidade de... E aí, o reino da alma. E aí, o reino da alma. E aí, o reino da alma. Fiquei totalmente perdido agora nessa fight. Fiquei com medo de morrer, ao mesmo tempo que eu estava aqui, eu queria matar. E aí, o reino da alma. Fiquei muito paz. Fiquei. E aí, o reino da alma. O que vocês foram inventar? 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 É isso aí. É isso aí. Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Pronto, morreu. Ah, sim, era muito engraçado. Eu ficaria honrada se você pudesse me acompanhar. Ah, eu, a dona Maria, mas acontece que eu estou muito feliz aqui. A minha hora nunca foi tão honrada. Eu não acredito no que disse. Eu não queria que você existisse de um ano de vida que gosta só com a minha casa. Obrigada. Ah, claro. Antes de partir, eu vou ver o seu som. Ah, sim, caro, é caro. Ah, sim. Ah, sim. Então, eu vou estar com vocês. Sim. Eu espero que eu não existente. Claro que não. No dia da invasão, nós nos preparamos para a batalha. Estávamos prontos para defender nossa cidade. Para lutar com nossas vidas e nossa liberdade. Mas antes mesmo, temos chance. O que é o que é o que é o dia da invasão? Ah, cara Uh, boa Ah, fica com fim Mas há milhões de citações que tem que ver Como vamos tirar todos? Ventosos Todos vão cair doentes com festa catapora a gente Ah, cara As marcas já fazem parecer doentes Não tem como chegar aí até É isso que eu estou falando Anos de pródica Tudo bem, pessoal? Fala todos nós É lindo O que você está fazendo? Você não vai com a gente? Eu sou louco e puxo a chave para ele Desculpa, irmão Você vai com a chave Você vai com a chave Ou você vai com a chave E aí Ai cara Dei de cara com A porra de um amigo Que dizem de eliminar Ai cara Ai cara Acho que perdemos. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Perdemos. Provavelmente. Tchau. Tchau. Ai, ai. Tchau. 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 O ônibus vem para a Minha. Fica mais tarde. Ai, caramba. O ônibus vem para a Minha. 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 Obrigado. 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 Ai, morri por mim. Ai, caramba. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Ah, não acredito. Oh, Gord, por que você não pegou o Jump? Não é, cara. Ainda não matei nenhum nem o outro. Era pra eu matar o Gord, não. Aí fica batendo esse melhor. E aí fica batendo. Tchau. 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 E aí, sacanagem, viu? Ainda matou o Gord. E aí, sacanagem. Tchau. Tchau. Que bosta, cara. Fica na frente do tiro. Isso. Mete o balanê. Muito bom. Nossa, nesse eu só morri. Ai, o que é essa cara? Tá pegando meu blog. Quer saber. Tá pegando meu blog. Tchau. 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 Não está tendo onde eu estacar. Vou fazer a jungle toda. Não está tendo onde eu estacar. 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 Está tendo onde eu estacar. Não 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 está tendo onde eu estacar. Vamos lá. Morreu o polar de tadinha. Nossa, todo lugar que eu vou, essa Leslie tá lá. A Mia fazendo o Lorde, gente. O Lorde, o Lorde. Vamos ver o que eu fiz. O Lorde. O Lorde. O Lorde. Ah, está aqui no fim. Não, não é. 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 Não, é. Não, não 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 é. Não, é. Não, não 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 é. não é. Não, 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 não é.